5 alimentos que podem ser letais para o seu cãozinho O chocolate A maioria das pessoas que possuem um cachorro na família já ouviu falar que chocolate é prejudicial para a saúde dos peludos O motivo disso é que o cacau, encontrado no chocolate, possui uma substância que os cachorros são incapazes de digerir, até a obromina Assim, pequenas doses de chocolate ingerido já podem causar vômitos e diarreia E em casos mais severos, podem haver até condições e ataques cardíacos Saiba que quanto mais escuro for o chocolate, maior a concentração de teobromina e consequentemente maior o perigo A cebola Ela possui uma substância química que os cães são incapazes de digerir, o tiosulfato Essa substância penetra a corrente sanguínea, alterando a hemoglobina, o que provoca a destruição dos glóbulos vermelhos Podendo causar anemia, gastroenterite e letargia Então sempre cuide ao dar sobras de comida para o seu cãozinho Ossos de galinha e de porco Ao serem mastigados, os ossos de galinha e de porco podem soltar lascas e perfurar o intestino dos nossos amigos peludins Essas perfurações podem levar a infecções generalizadas e hemorragias Se quiser presentear o seu cão com um osso, procure dar um osso grande, para que o cão possa roer, ao invés de engolir de uma só vez A noz macadâmia De todas as variedades de castanhas, a macadâmia é a mais tóxica para os cachorros Mesmo em pequenas quantidades, esta noz pode causar graves sintomas neurológicos, como tremores, confusão mental ou até mesmo incapacidade temporária de andar Além de fraqueza e vômito As uvas Mesmo que médicos veterinários ainda não saibam qual substância exatamente é tóxica para os cachorros As uvas, tanto frescas quanto as secas, podem causar insuficiência renal irreversível Vômito, diarreia e desidratação Isso porque elas bloqueiam o filtro de toxinas do corpo deles E apenas 7 uvas podem causar graves problemas E aqui vem um bônus O xilitol O xilitol é um adoçante artificial usado em pastas de dentes, gomas de mascar, balas e diversos alimentos dietéticos De tudo o que já falamos até agora, é a substância mais fatal O xilitol causa um aumento na insulina, diminuindo o açúcar no sangue, resultando em uma insuficiência hepática severa Os sintomas de envenenamento por xilitol são perda de coordenação motora, vômitos, letargias e convulsões Apenas uma goma de mascaria em um cachorro de pequeno porte pode causar uma grave intoxicação Então evite que seu amigo peludo tenha contato com qualquer um destes alimentos Mas caso isso ocorra, procure um veterinário o mais rápido possível E aí, gostou do vídeo? Então curta a nossa página, compartilhe esse vídeo com seus amigos dogueiros E deixe um comentário com críticas, sugestões e um pouquinho do seu amor aqui embaixo Tchau! 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 Tchau!